Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você a partir de agora os números sorteados na PTM 1120. Hoje é 15 de julho de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Se inscreva no canal.